Pedir para a Tuca, que é o nome de a nossa, que é o meu nome dele, que eu conheço também, para poder pegar a camisa para mim, porque ela estava nos Estados Unidos, então, enfim, acaba que tem essa parte também, e finalmente temos aí o Beyond Joes na tela, com o nosso queridíssimo Delecates. Nice. Eu adorei essa transição da Geekle Nova, eu achei que ficou muito legal. É maravilhoso, velho. Eu vou deixando você aqui com o joguinho para ficar com o pessoal, vou ficar aqui nos bastidores tomando conta das paradas, e boa sorte aí, mano. Só explicando um pouquinho aí para quem não conhece esse jogo, Beyond Joes é um jogo aí feito pela, como eu falei, é um jogo da SEGA aí, feito pela Ancheid, que é a empresaria do Nintendo Switcher. Não, eu não falo muito muito, só uma visão aérea, inclusive. E conforme a gente vai passando aí do jogo, conforme a gente vai passando pelas fases aí, vou te ligar um pouco da história, de algumas mecânicas do jogo, certo? E, bem, o tempo vai começar assim que ele escolher o nome do personagem do save, o nome do personagem se chama Ali, e começou, né? Então, já começa aí, né? Não vou falar muito no barco, eu preciso se concentrar por algum tempo. E, logo no começo, já tem confusão aí, já tem briga, né? Já tem batalha aí para vocês verem. E vocês vão ver bastante que esse jogo tem muita mecânica de comando, né? E uma dessas, um desses comandos é o... É, como você usa a faca, né? Então, você usa o direcional, no caso. Então, ali, ele deu para cima, para trás, para cima, para trás e ver. Para... Para bater nos inimigos ali com uma... Um run slash, né? E, já derrotou os inimigos e agora já vai direção ao castelo. Ah, vê se o mobbing agora está melhor, eu dei uma mensagem aqui no meu microfone, se tiver um pouco mais baixo, é o que a gente fala, tá? Ah, eu só estou falando de embaixo por causa do horário mesmo. Mas, eu não sei se o Ever Oasis, eu não sei se é esse Ever Oasis, mas esse jogo tem uma sequência para o Sega Saturn, que eu não lembro agora o nome, mas ele tem dois jogos, né? Que o primeiro é o de Mega Drive, que é esse jogo, e tem o segundo, que é baseado, que é a sequência desse primeiro jogo, né? Provavelmente tem inspiração em Aladim da Lazera, porque, né, você tem o Ali, né, ele é um caçador de tesouros, basicamente, e acho que dá para explicar um pouco da história enquanto ele está indo para o primeiro dungeon do jogo, que ele achou um bracelete dourado, né? E esse bracelete dourado tinha um mago que guardou um poder dentro desse bracelete chamado Rehal, e ele conta a história que existe uma outra contraparte, né, do bracelete, que é o bracelete prateado, só que esse bracelete prateado, ele está nas mãos erradas, esse bracelete é um bracelete que causa a causa de discórdia, né? Então, ao pegar ali o bracelete, o mago ali, ele fala com o Ali e fala, ô mano, você precisa evitar aqui, eita, eita, deu uma bugada, eita, deu uma bugada brava ali na transmissão da GDQ, Mas, basicamente, ele fala, ô mano, você tem que me ajudar aí, mano, você tem que ajudar a evitar que essa pessoa que está com o bracelete satiado faça cagadinhas, E eu tenho alguns espíritos espalhados pelo mundo que vão te ajudando nessa jornada, e a gente está indo exatamente para a primeira, para a primeira, para a primeira, para o primeiro espírito, né, que é o espírito da água, e... E, é basicamente essa história, né, você precisa, você precisa ir atrás dos quatro espíritos da natureza, né, de certa forma, e para poder impedir que o... Você soa, né, do bracelete dourado, do bracelete fatiado, acaba com o mundo, e já passou muito bem nervosa aí, que é a aranha, né, a aranha aí, que você passa muito ali atrás, dá alguns ataques aqui, marotinho, para levantar ela, e... Já pega aí, o primeiro, o primeiro espírito, que é o espírito da água, que é o espírito chamado Ditto, o Ditto, ele tem... Algumas mecânicas de cura, né, tem umas mecânicas também de atordoamento, mas, com isso, a gente consegue ir para direto para a segunda dungeon, né, tipo, naquela lore, você iria voltar para o castelo, Só que, você não precisa fazer isso, você já pode ir direto para o castelo, para a segunda dungeon do jogo, que é a dungeon da Cachoeira, certo? E... 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 Essa dungeon agora tem o... 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 O espírito mais útil do jogo, que é o Ifrit. E... E... Uma coisa que vocês vão ver bastante, é que você não vai ver o... 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 Ele vai ficar spawnando em alguns spawns. Nossa, agora ele spawnou bem lá longe, né? Isso não é muito ideal, mas tá aí, dois ciclos tá muito bom. Mas tem speedrun lá lá, tem speedrun de qualquer jogo ali, possível, só você procurar na speedrun.com, ver se você vai ter aí... Eles podem estar lá, e isso é um monte de tempo. Então, tem uma ótima luta, uma incrível speedrun, e agora a gente tem o Ifrit, aí o Ifrit, ele pode acender a lamparinha, mas ele pode também causar um belo bundando em área, né, e ele é bem porradeiro, e uma coisa que é bem útil pra ele é que ele tem um alcance bem longo. Ele consegue agir mesmo fora da tela, e isso vai ser bem útil pra lá. E agora a gente tá indo pra, por que não me pareça, a gente tá indo pro primeiro, cara, esses são 6 minutos do jogo, e a gente já vai direto pro primeiro glitch do jogo, que é o glitch mais importante, tá, que é o seguinte, ele vai bem pro topo da tela, você vai ver que vai vir bem, bem, bem pro topo, e ele vai ficar nessa tela, ele vai transicionar, vai ficar bem no topo, e agora você vê que ele tá atravessando a parede, então ele tá começando a fazer um setup, de Out of Bounds, quem não sabe ver Out of Bounds, como são OAB, e ele vai basicamente andar por uma linha bem certeira aí, que é essa aí, esse campo da parede, né, e esse é um setup de 2 minutos e meio, mais ou menos, e se ele fizer corretamente, faz ele esquivar 2 dungeons desse jogo, que é muita coisa, que é muita história, então, ele vai bem pelas beiradinhas, agora ele vai, ele tá salvando inclusive, tá, tipo, pra caso dê algum problema, se ele errar algum setup, ele voltar ali pro save, pra não ter nenhum problema, e é por isso, e essa é uma das razões pela qual o estimete do Millions of Ways, ele tá bem alto também, porque, é bem, é bem complicado, agora ele tá esperando ali o barulho, ele esperou ali o som do Ali, pra poder saber exatamente onde que ele tava no jogo, e basicamente é um Out of Bounds, bem, bem extenso aí, e sem marquês, é do Mega Drive, ele é um jogo do Mega Drive, inclusive é um jogo da empresa do Juzo Koshiro, tá, e agora ele já tá na Mountain Fortress, então a gente já esquivou aí, um baita de um trecho, então a gente já tá aí basicamente, na quinta dungeon, na quinta dungeon, que deveria estar no jogo, com esse skip, que demora cerca de dois minutos aí, pra ser concluído, né, e agora a gente tá na Mountain Fortress, né, que é uma dungeon bem rapidinha, inclusive, ele vai dar com alguns magos, com aquela chave vermelha, e vai pro outro canto agora, pra pegar uma chave amarela, e alguns, algumas comidas, né, tem várias coisas no jogo, que vai desde, curar, o teu HP, ou a tua mana, até curar os dois, né, e esse alface aí, essas bombas também, ele vai usar bastante, ele vai estar usando, essas bombas mais pra frente, pra, pra usar, como Demit Boost, e sim, vale a pena, sim, vale a pena, é um jogo bem longo, é um jogo que ele tem bastante coisa pra explorar, vale muito a pena jogar, e é bem, e é bem gostosinho, ele é bem gostosinho, já joguei ele, já joguei ele, já joguei ele em live, inclusive, ele é bem legal, e agora essa é meio que uma sessão de boss, né, tecnicamente falando, e agora a gente tem o, 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 de porradeiro aí, que tá saindo, sai metendo soco em todo mundo aí, sai metendo soco nos jacks aí, pra quem mais é de LOL aí, certo, e, ah, e uma coisa que você pode fazer, quando você tá, quando você conjura uma suma, né, em, em, pra algum campo, ah, ela gasta mana, tá, mas você pode conjurar ela apertando o ABC, seu controle, mas, por isso, até por que, até por isso que ele acabou conjurando ali o Ypres, pra poder poupar magia, e agora ele vai em direção ao Outportress, que é bem, que é bem o começo do jogo, que é bem na metade já do jogo, porque eu tô tecnicamente falando, na real, e no meio desse caminho, ele vai pegar a Death Sword, ah, e uma coisa que eu não falei, né, como eu falei, as armas do jogo, né, tem uma certa, uma certa HP, uma certa munição também, né, e a Death Sword, ela, é uma arma muito útil, né, porque, além de ela ser uma arma bem durável, ela é uma arma que, é a segunda arma que dá mais dano no jogo, e, né, se você não for pegar o conteúdo extra, é a arma que dá mais dano, porque, acima dela, só a Omega Sword, que você tem que fazer uma doja de cem, ah, de cem andares, pra poder, ah, pegar ela, e, né, a recompensa que ela não se desgasta, de tomar oito de dano, e é eterna, mas, como a gente não vai fazer isso, então, a gente acaba tendo o acesso à Death Sword, que é uma arma muito bem efetiva, e agora a gente já chegou na Wall Fortress, ah, caramba, já estamos, tá voando muito sobre, velho, ah, a Wall Fortress é uma arma onde a gente só vai pra direita, e, ah, ele vai usar essas lanças de chamas aí, pra conjurar o Ifrit, né, porque é uma, é um lugar de fogo, né, e o Ifrit aí vai fazer um estrago danado, porque ele vai ajudar bastante aí, ah, o Delicates aí, ah, lidar com os inimigos desse jogo, ele pegou ali a maçã, né, a maçã que preenche o seu menino na mana do, 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 do personagem, ah, você pode retalhar também com a faquinha, ele trocou pra faquinha, inclusive, pra exatamente poupar, ah, as armas que ele tem, ah, o problema é, ah, o nosso equipamento, mas lá pra frente, provavelmente, ele vai ter que usar uma couve, pra poder recuperar o HP e o MP, que ele acabou pegando ali na, na Maltennet Fortress, e, ah, pegou outra, pegou outra, pegou outra, e esse trecho aí, ele é bem chato, ele vai ficar bem, ele vai esperar o, esses, Estorretas aí chegar bem no caminho da fase, para poder bater nele rapidamente, eles olham o gol, como vocês puderam ver, para preencher um pouco do HP. E tem uma uva ali, talvez ele vá pegar também, é muito bom você ter um estoque bom de uva também, porque a uva lá preenche a UMP. E aí tem uma... Ah, uma coisa que ele fez, ele despaulou o YPF de propósito, para poder ganhar um pouco de MP e conjurar de novo na fogueira. Mas é basicamente isso, é bem racionamento mesmo de um ano, para não ter que gastar muito, para a gente ter que usar bastante do YPF, para usar a maçãzinha para preencher mais um pouco de HP, de MP no caso. E vai detonando todo mundo que está na frente. E ele não tem o que fazer, ele precisa derrotar esses inimigos. Tá tendo que gastar muito semana aí, para poder lidar com esses inimigos também. Eu acho que só falta um pouquinho, ele tem que tomar cuidado para não cair nesses espíritos, os espíritos ele é ambíguo né, ele pode tanto te dar dano, quanto te dar dano no inimigo. E nessa sessão específica, ele vai querer fazer com que os inimigos tomem dano do próprio espírito. E vocês vão poder ver aí, além do YPF também poder ajudar, dando o dono de volta também, e tem só um pequeno espacinho para ele poder agir. E agora, agora ele desconjurou e conjurou de novo ali o YPF, que é exatamente para poder manter aí o HP. Ah, agora tem esses ogros aí que ele vai usar... Ahm... 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 Que ele vai ativar a bomba, e no momento que ele ativar a bomba, ele vai conjurar o YPF nisso, então, são mecânicas bem interessantes dentro desse jogo. Eu não sei o que ele tá tentando fazer com... Ah, ele tá tentando... Ah, ele tá tentando fazer o Ogro subir. O Ogro não tá cooperando. Por favor, Ogro coopere com o nosso amiguinho. Aí, agora sim, moleque. E tá aí véi, pegou o arco, esse arco ele vai ser importante mais pra frente. Aham... Esses arco e dele vai ser muito importante pra frente e agora temos o nosso primeiro encontro... Devo trança aoongo o jogo, mas eu me reunirarei o jogador que faz o prateado, roçando a europa deникомуки, o que você tem isso. E ele, ele tem acontecido com tantos gritos teams na região, mano. Cara, seu rag broke to the nói. Você chegou tão rápido que eu vou te recompensar com um dispositivo de atravessar espaço-tempo. Mas com a espada que ele tem, ele dá muito dano no inimigo, certo? E ele vai pegar aí o dispositivo de teleporte e vai voltar para o começo da dungeon. Certo? E agora a gente vai para a próxima dungeon que é o vulcão. Ele vai para toda para a direita agora. Para toda para a esquerda, desculpa. Ahn... vai usar magia ali... Na... Um bagulhinho de água ali para spawnar a Ditto, né? A outra direita, exatamente, Hugo. Hum... não há muito tempo perdido. Não há muito tempo perdido. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo aí, inclusive. Eu acho que tem algumas questões. Eu diria que eles parecem como questões, mas... Eu realmente fico abismado como esses inimigos parecem, o Jax. Mas enfim... Ahn... agora ele vai para o cubo da dungeon aí, ele vai bem nesse spotzinho de Talmago para derrotar ele e fazer com que ele spawne a chave dessa porta. Ahn... 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 Ele não vai usar esse... Ele não pode usar esse elixir que ele pegou no começo do jogo. Ahn... Porque esse elixir ele vai ser útil mais para frente. Então não é agora que ele quer perder... Ahn... A vida dele inteira. E ele volta, né, para o começo da sala. Só que dessa vez ele cai para a direita. Para poder prosseguir... Ahn... Diretamente. E agora vem o primeiro damage boost do jogo que ele consegue fazer com... A bomba. Ahn... Se ele botar a bomba aí no momento que ele pula, essa hitbox da bomba ela é bem suada. Ela é bem mais alta do que parece. E... E... Ele vai estar mandando proporcional nesses estipinhos, tá? Não... Não se preocupem. Só que realmente o... É muito estranho realmente essa hitbox. Mas ele usa isso para fazer alguns damage boosts. Principalmente nessas duas salas. E agora... Ele já está indo direto para o dragão de fogo. E o dragão de fogo é muito simples. Ahn... Ele quer fazer com que o dragão... Ahn... Mexa a cabeça para frente. Então cooperem conosco aí. Dragãozinho, dragãozinho. Bonitinho, bonitinho. Ele não está querendo colaborar. Isso é muito ruim. Isso está sendo péssimo. Agora sim. Ahn... Agora o que ele quer fazer é bater nele e fazer com que ele bloque bem nesse tipo assim... Da entrada. E aí você derrota o boss usando a espada. Mas realmente o boss... Não que... Ele falou não... Quanto low. Ele falou negativo. E agora a gente passou na nossa... No nosso terceiro dungeon. Estamos voando. E agora a gente vai pegar o nosso terceiro... Espírito. Que é o espírito das sombras. Que é o Shade. Ahn... O Shade ele é muito útil. Ele é muito útil mesmo. Ahn... Ele cria um... Uma sombra sua. Primeiramente. Essa sombra ela pode tomar dano para você em troca de um pouco da magia. Mas não só isso. Você consegue acessar algumas áreas usando essa sombra. Certo? Além de você poder... Ahn... É um espírito excepcionalmente útil. Você vê que ele toma dano ali... O... O alho ele não toma dano direto da HP. Ele toma direto da magia. Então... Ela é muito boa para demas de boost. E agora... Com o dragão derrotado. O Vulcan está entrando em erupção. E você precisa sair daí. Só que você não vai sair pela entrada que você entrou. Então... Você vai... Ir para uma nova saída. E agora a gente vai direto para falar com... Eita! Ele caiu. Ok, ok, ok. Ahn... Ahn... E uma coisa também que se essa sombra pode fazer. Ela pode pegar alguns... Alguns baús que estão a distância. Então... Isso também é bem útil. E agora ele vai até um ponto aí. Onde ele vai falar com o sábio aí. O sábio aí. Que fala que... Ahn... Ele sabe de tudo. Ele sabe de toda a história dele. De que... Ahn... Ele tinha uma irmã mais velha chamada Gwyn. Que... Né... Na história diz que ela está desaparecida. Mas que... Ele diz que... Ahn... Talvez ela esteja viva. E que ele fala... Oh, mano. Dá uma olhada no castelo lá. Que provavelmente a coisa está... A coisa não está muito legal não. Mas... Que é isso que a gente vai fazer isso agora. Porque primeiramente a gente tem... Mais uma dungeon pra fazer antes... Ahn... De tudo. Na verdade a gente nem volta pro castelo. Pra ser bem honesto. A gente não volta mais pro castelo. Por mais que... Ahn... Pela história a gente poderia ir pra lá. Mas a gente vai... Estipar ela. Certo. Mas agora a gente vai... Pra... Pra... A gente vai... A gente vai ter... Um... Que... Que... Na Forest Ride... Né... O Tempo da Floresta... Tem um... Tem um portal bem escondidinho... Que o... Que o... E estamos chegando perto da natureza, da natureza, o dungeon mais difícil, eu diria, e essa magia abre portais agora, agora tem poder de abrir portais, inclusive, e agora a gente entrou para o dungeon de Forest Shrine. E uma coisa muito importante é que o Ifrit é extremamente útil nessa run, nessa dungeon, porque você precisa acender todas as... todos os candelabras, todas as luminárias ali, né? E, nossa, ele está apanhando muito desses carrinhos de espeto aí, e o motivo de você precisar fazer, de você precisar abrir toda... abrir também, né? E acender todas essas luminárias, é para poder spawnar uma refight que a gente esquipa, né? A gente esquipa a primeira luta e acaba tendo que fazer ela, que é a luta contra o goleiro de pedra. Mas... você é obrigado a... Muito obrigada por sua donação aí. Muito obrigada por ter que acender todas as luminárias que tem aí, né? Alguma coisa que tenha fogo, né? Pode ser... o Ifrit, pode ser... as bombas, pode ser... o arco de fogo. E agora ele trocou pro Shade, exatamente, pra... Pra... tancar um pouquinho de dano também. Um... 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 e uma vez que ele pega a chave azul, ele pode voltar aí onde ele tinha quebrado o gelo... Um... 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 Os inimigos voando Muitas pessoas vão salvar você Tipo, eles voam normalmente em uma sala em que você não consegue eles sem... E você vê que ele está com pouca vida, mas aqui ele vai ter o único Death Warp do jogo E é uma manipulação que dá pra fazer com isso Porque o Elixir que ele tinha pego lá, que eu falei que ele queria ao máximo evitar usar ele Que é quando você for morrer nessa dungeon O jogo ele te joga direto pro... na verdade quando você... É basicamente isso, vocês entenderam a ideia Mas você volta pro começo da dungeon, só que você volta com nada de HP Porque você literalmente forçou a sua morte Só que isso faz com que o Golem de Pedra não ataca você, ele fica totalmente parado Então... Isso é extremamente útil E vai fazer com que ele derrote o boss muito rapidamente Que não é o boss, não é o true boss dessa dungeon O boss verdadeiro dessa dungeon Depois dele Mas falta só um pouquinho, falta um pouquinho a história até pra descender, né? Eu não sei como é que é o nome disso aqui, eu anotei como lamparino, então... Peço desculpas aí se um nome foi errado com o outro, eu não... Obrigado Ah... 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 E esse damage boost é interessante porque ele usa a bomba ali pra passar pela... Pela parte de fogo ali... Na verdade ele teria que usar... O dito pra poder apagar o fogo, mas você pode usar um damage boost ali pra passar por cima E lembre-se de nunca confiar em seus irmãos E agora tem esses zumbis que são bem chatinhos Ah... Esses zumbis eles... Ah... Você tem que derrotá-los diretamente com fogo Ou com alguma bomba Porque se você tem que derrotá-los com... Com espada ele é só cortado pela metade Então ele continua andando Ah... Ah... E agora falta nessa... Essa lamparina aí Vai pegar essa... Essa chave azul também, né? Vou abrir aquela porta de lá E ativar... A... A lamparina daí Ah... E vai retirar essa... Essa pedra aí bem pra... Bem pra lá... Um... 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 e ai quando ele ativar ela você vai ver que ele vai forjar a morte e voltar pro inicio da tela literalmente destruído porque eu não preciso fazer isso, desculpa então ele não vai forjar, tipo, ele vai pegar o portal pra voltar pra tela pra tela, falei errado, ele vai pegar o portal pra voltar pra tela, só que ele vai voltar sem vida nenhuma e isso faz com que isso bugue o boss na verdade não bugou porque ele tá com vida ainda, então isso é um problema, mas se ele tivesse sem o HP, esse boss ficaria parado por alguma razão mas, fora isso, não é só sequência de porradaria aí, como eu disse, essa hora conseguiu uma refight ahn... porque você enfrenta esse boss lá no começo do jogo, só que a gente acaba esquivando a dungeon de ele aparece e tá aí, essa foi a refight, entre aspas refight, contra o golem de pedra, e agora a gente vai pro verdadeiro boss dessa dungeon, que é o mago ahn... ele vai pegar essa Death Sword também pra poder... ter mais munição aí pra poder bater e vai usar também o HP, o HP dá muito dano nele, e essa luta tem essas plataformas que ficam ao redor desculpa, desculpa, e o... o Daya Cat se vai usar bastante do range da... da estipada pra dar bastante dano no redor do... do mago e... evaporar ele e agora a gente vai ter o nosso último... o nosso... último espírito, que é o espírito das plantas que é o Baal ele tem a peculiaridade de não poder se mover ahn... diferente dos outros... espíritos porém, você pode chamar ele por debaixo da terra, porque ele... fica parado, né, onde você tá, certo? só que ele também, ele tem muito dano e ele vai ser extremamente útil lá pro final da... da lã ele é muito útil no final boss e pela história se seguiremos isso, precisamos voltar ao nosso castelo e agora vocês lembram que a gente fez um Out of Bounty lá no começo do jogo? então, aqui a gente vai fazer de novo ele só que dessa vez a gente não vai fazer a... o skip inteiro, a gente só vai... só vai esquipar pra... pra essa parte em que ele tá aí ahn... o delegado usou magia ali naquele... naquele jacks ali ahn... pra poder... ahn... ter o... o Shade, né, ahn... equipado... pra ele tomou dando um proposital esse skip que ele tá fazendo ele vai pular uma dungeon que era muito importante pra run... pra... pra história, assim... só que ele não... como ele fez esse skip inteiro ele não precisa fazer, então ele já vai direto pra... pra dungeon do jogo que é a dungeon... ahn... da não entidade, né da não entidade dungeon, né do Severs e... quem vai tá esperando por lá é... pra dar um... dando um pouquinho contexto, né, pra quem... ahn... pra... já que ele esquipou bastante essa parte ahn... porque o... o bracelete, né, esse possessor do bracelete dourado, do bracelete pateado ele queria alguma coisa que tava dentro do castelo e pra isso ele roubou ahn... ele sequestrou a... a irmã mais nova e... o pai... do... do... do Ali, né, e... Só que o pai do Wally conseguiu sair, só que na dungeon que eles estavam protegendo lá dentro do castelo, tinha uma entidade que era a entidade que controlava o Egito, que era a contraparte, que é o mago que criou o bracelete prateado. E esse cubo largo era algo que o processório do bracelete queria, porque isso iria lhe dar bastante poder, só que aí ele fez o seguinte, falou, vou fazer o seguinte, você me dá o cubo largo e eu te devolvo a tua irmã, certo? Fechou, 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 fechou. Então basicamente, há essa troca de coisas ali, o Egito, o possessor, no caso, acaba ficando com o cubo largo, sendo que o Wally consegue resgatar sua irmã mais nova, só que ele não vai deixar barato, ele vai entrar na dungeon para poder acertar suas contas com o possessor. E essa parte onde ele está é uma gauntleta agora, é uma gauntlet onde ele precisa lidar com os inimigos para poder passar, para poder essas casas aparecer, né? Vai pegar essa Blood Sword aqui para dar bastante dano nos inimigos. Eu estava dizendo algo, mas não me lembro exatamente. Ah, sobre as boas, certo? Tem mais alguns ratinhos para lidar, pegou outra espalha, ele está pegando bastante espalha nessa run, para poder realmente não ter que depender de falta de dano. E qualquer coisa é melhor que a faca, então... Hum... Hum... Sim, aqui vem uma parte muito importante, uma parte de tipo de O ou B, então eu vou estar silencio por alguns minutos também. Então, eu vou pegar algumas donações. Agora ele vai fazer outro element de boost com essa bomba aí que vocês vão poder ver, que é bem legalzinho de ver. E ele vai pegar essas donações aqui, temos uma 50 dólares... Desculpa... E ele vai pegar essa... Essa chave agora... Opa... 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 Pixel para baixo... Aí agora sim... Desculpa, outra donação aqui de Violas, 10 dólares... E vai pegar essa chave até esse trecho aí que ele precisa pegar para poder liberar a porta que está mais à frente. Certo? Certo? E... Agora tem algumas mecânicas que o jogo acaba mostrando aí pra você, que você depende de algumas... Que ele vai te dando bastante dos espíritos que você vê, né? Do Baal, do Shade, do Ifrit, do Ditto, né? E uma coisa que a planta carnívora pode fazer é quebrar essas portas, né? Essas portas que têm grades, né? Indestrutável... E a gente já está indo direto para o penúltimo... Antes do penúltimo boss desse jogo... Que é o Evil Eyes... Certo? E... Tem mais uma pequena moda de inimigos que ele vai ter que lidar agora. Ele vai usar essa lança de chamas pra poder spawnar o Ifrit, inclusive. Que é bem interessante. Tem esse feijãozinho aí que cura bastante também. E como eu falei, mano, o Ifrit... Ele é porradeiro mesmo. Ele vai querer ali... Causar bastante dano nos inimigos que estiverem... Irritando ali o... Do personagem. E esse puzzle ele é bem legalzinho. Porque a ordem do puzzle... É a ordem do... Eu não preciso... Do... Do... Dos... Dos guardiões que tu pegou, né? Dos elementos, né? Dos espíritos que tu pegou. E agora a gente já tem aí a luta contra o Evil Eye. E ele faz esse damage boost de propósito. Pra poder ficar bem perto logo... Do... Do... Do boss. Do boss. E a fraqueza dele é o terceiro olho que fica na testa. E... O único jeito de fazer esse olho abrir... É... Usando a magia diretamente no dos olhos de baixo. E aí você pula pra dar um dano... Diretamente no olho central, né? Então... É basicamente ficar aí bem na... Bem na bordinha... Né? Da... Da... Da plataforma aí... Enquanto... Esse ataque que ele pegou no desviado. Tá sendo um pouco lenta a luta, mas realmente acontece, né? É... Evento de maratona... É... É melhor segurança mesmo... Do que tenta ficar riscando. Mas... Ele tá indo bem... Bem devagarzinho, né? Outro raio aí que ele vai... Que acaba... Que acabou dando aí... O terceiro olho. Mas ele tá quase perto de acabar. E... Tá aí, mano. Do Evil Eye derrotado. E com isso, né? A área explode. E você é jogado por um ponto de não... De... Não tem mais volta, né? Que é... O mundo das sombras. Ahn... Aqui tem essa pequena sessão aí de inimigos. Pequena nossa. Essa sessão é bem longa, inclusive. Onde... O... O... Delecates vai ter que derrotar todos esses inimigos aí. Com um pouco de ajuda. Ahn... De algum em... De algum em... De algum em sumo. De algum em sumo. Que ajuda a nos... Um. So... De algum em... E depois que esses inimigos forem derrotados. Vai cair a chave... A chave amarela né. Eu... Ele vai usar agora bastante o arco de fogo que a gente vai pegar lá na Wild Fortress, e também algumas bombas, essas bombas pequenas inclusive, porque tem alguns blocos e alavancas que ele vai precisar ativar aí, e também fazer um outro Out of Bounds, que vai esquipar um belo trecho dessa... Ok, e sem dúvida nenhuma, nós temos um arco de fogo que a gente está aqui, dessas ruínas, eu estava tão cansado com o arco de fogo, e agora que a GDQ está de volta e correndo, realmente se sente como um ano verdadeiro, vamos esperar um outro bom ano, e um novo ano, ele vai agora descer, sacalha a bombinha, e pegar a chave vermelha, a chave de bronze, que vocês quiserem falar. E agora ele vai se equipar o segundo Out of Bounds desse jogo, que é bem parecido com o Out of Bounds que ele fez na floresta, vai usar ele a bomba para tomar um damage boost, passar pela barreira de fogo, e é basicamente... O mesmo esquema, ele salvou ali, para poder não ter problema, e esse Out of Bounds, ele é bem legal, porque você vê que ele vai passando pelas paredes, com muita delicadeza para não dar alguma cagada, e esse Out of Bounds é bem útil, porque ele vai direto para a entrada do Castelo do Agito, que é bem no começo onde você estava, só que você teria que passar por um custo de um trecho, e agora a gente está na última dungeon do jogo, que é o Castelo do Agito, tem algumas lamparinas de fogo que ele vai ativar com as bombinhas, certo? E vai aproveitar também para o Summonar e o Ifrit, que vai lhe ajudar com o ativamento de flavanca e alguns outros botões no geral. E o Castelo do Agito é realmente um nome bem peculiar para a gente que mora no Brasil, certo? Mas... Mas... Eita... Eita... O Delicate acaba caindo ali no precipício, e agora ele vai fazer com que o Ifrit ative a lavoura do outro lado, para poder abrir a porta mais rápido, e pegar a chave azul. E agora ele vai para uma ascensão bem labiríntica, né? Onde ele vai acabar trocando aí para o Shade, vai fazer o outro elemento do Boost, com as bombas. Em geral, ele é o Espírito, ele faz o que ele faz, e como um Bellos de Speedrunner, como um Espírito de fogo, nós como Bellos de Speedrunner sabemos de onde é o caminho correto. E agora ele vai trocar para o Shade, né? Oh... Ok. E esse Shade, ele também pode ser invocado... Eu acabei não falando, né? Mas... Existem alguns objetos que você pode interagir com magia e pode spawnar os inimigos, né? Então, no caso ali do Shade, essas placas de gelo... E... 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 Alguns cristais também... Ou até mesmo os inimigos, você pode invocar o Shade, né? Algumas áreas, algumas partes de fogo, quando tem fogo, você pode invocar o Ifrit. E estamos terminados. Algumas partes de planta, você pode invocar o Baal, então... Por exemplo, agora, né? A porta é... Não vai ter essas pequenas plantinhas que você pode fazer para invocar o Espírito das Plantas. Nós precisamos de alguém para descobrir como passar essa porta, sem o Espírito. Ahn... Sim, Spendish. Se não me engano, vai ter o... O Luis Miguel, ele vai correr... Ahn... Acho que hoje, se não me engano, no Mega Man. Tá... Qualquer coisa, tem a exclamação e a agenda aí pra você ver. Vamos terminar, então. Ahn... Ahn? Ahn? Seguinte, né? Os dias seguintes. E agora... A gente vai pra luta contra o... Ahn... Bracelete Prateado, né? Ahn... Bracelete Prateado, né? Ahn... Eu não sei o que tá acontecendo, ele tá... Enfim... Tá, tudo bem. Ahn... Bracelete Prateado é uma luta bem fria. A primeira fase, ele vai invocar os inimigos. Os inimigos das sombras. Ahn... Ele vai usar a... Ahn... Ele vai usar a... Ele vai usar a... Ele vai usar a Death Sword, na verdade. Ele vai dar bastante dano pra lidar com esses inimigos. Os inimigos? Certo. Ahn... Vai matar ele rapidinho também, inclusive. Ahn... Essa arma tá muito grande. E tá aí. E agora vai enfrentar... Ahn... Vai rolar o X1 com o Bracelete Prateado. O que que ele vai fazer? Ele vai jogar o Bracelete na... Na parede. E vai loucar ele com as espadadas até a... Ahn... E tá aí. Mas não acabou porque agora nós vemos o... Final Boss que é o próprio Egito. E... E... A luta do Egito, ela consiste em bater na cabeça dele. Enquanto... Volta ou outra ele vai invocar alguns... Alguns tentáculos. E aqui... O uso da planta, né? Que é... O uso do Baal é muito importante. Nossa... Ele vai usar o... Nossa... Eu fui enganado todo esse tempo. Ele vai usar o Ifrit, velho. Interessante. Ele vai usar o Ifrit usando o... O esquema, né? Da... Da bomba com... Ahn... Com... O cast de Sumo. E bater diretamente na cabeça do Egito. E isso... Dá pra ver que é um pouco mais rápido. Porque você não precisa ficar de um campo pro outro. Só precisa ficar focando na cabeça dele. Enquanto o Ifrit... Basicamente vai fazer o resto. Socando todo o... Todo o redor que ele tiver, né? Ahn... Tempo tá vindo em breve. E... Tempo. Tempo... Aí... Agora sim. 4706 é um ótimo tempo pra uma... 4408, desculpa. Ahn... Um ótimo tempo pra uma maratona, né? O do WR... O PB barra WR. É do Delecatis. E a gente descobre que... Quem era o... Possessor... Da... Do Bracelete Prateado. Era a irmã mais velha dele. A Gwen. Que acabou, né? Encontrando... O... Esse Bracelete. Só que... Ahn... O Bracelete acabou possuindo... Ela e... Rola todo esse problema com ela. Desaparecimento e tudo mais. Só que... Ela... O Ali quer voltar pra... É... Quer que... Volte pra casa, né? Mas... Ela não se sente... Justa... De voltar depois de tudo que ela fez, né? Ahn... Pro... Pros humanos. E ela decide ficar... No mundo do... No mundo das sombras. Ahn... Isolando os Bracelete num lugar bem seguro. Enquanto... O Ali... Volta pro... Pro... Planeta Terra lá e... Não só... É clamado como um herói... Como... Ele se torna o rei de oásis, né? Então... Ahn... Ahn... Que fantástica... Rola... Essa... Essa... Esse foi... Beyond Oasis aí... Pelo nosso queridíssimo Delicates. E agora... Teremos... Um... Encouragement... Teremos... Gunstar Heroes... Que vai ser feito pelo Dagron... N% Expert aí... Um jogo maravilhoso aí... Do Mega Drive... Feito pela Treasure aí... Pra quem não conhece... O Treasure aqui só tem um jogo... Maravilhoso aí, né? Ahn... Tem... Gunstar Heroes... Ahn... Mischief Makers... Ahn... Icaruga se não me engano é deles também... Ahn... Então tem vários jogaços... Dynamite Head e... McDonald's... Treasure Land Adventures? Ahn... Ahn... Já é... Já é... Pela saca... Mas... Ahn... Treasure aqui tem bastante jogos... E o Gunstar Heroes... É um dos mais famosos... Que ele tem... Ahn... E vai ser feito aí... Pelo Dagron... Certo? E pra quem tá chegando aí agora... Pra quem tá... Pra quem chegou no meio da round de... Ahn... De... Ahn... De Beyond the Oasis... Sejam bem vindos aí... A Awesome Games Zone...